Você já deu glória a Deus hoje? Você já cutucou o irmão e disse, irmão, só continua do teu lado se tu der glória a Deus? E ele deu glória a Deus? Aleluia! Deus tem resposta pra você aqui nesta noite Oh, aleluia! Tem surpresa de Deus amanhã pra você Deus já tá ajeitando as coisas, tira a preocupação do teu coração Porque você vai surpreender Que enquanto você está adorando, Deus está ajeitando as coisas pra tua vida Oh, aleluia! Bendito é o nome do Cordeiro, toda glória e honra seja dada a Ele sempre Aleluia! Deus Meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus Meu Deus Pessoas me perguntam Onde Tu estás E dentro de mim A alma Entristeceu Mas tua mão Que é forte Me escondeu Em tua presença Em tua presença Oh, Deus Quando eu Chorar Vou me lembrar Olha, eu estou aqui Então tua mão me sustentou E eu digo pra minha alma Aguarda em Deus Pois ainda eu louvarei Eu louvarei Deus Meu Deus As coisas estão difíceis pra mim Deus Meu Deus Meu Deus Quem me conhece pergunta Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? E dentro de mim A alma A alma Abadeu Mas a tua mão Não me deixou cair Me escondeu Em tua presença Oh, Deus Oh, Deus Quando eu Chorar Vou me lembrar Olha, eu cheguei 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 você chegou, você amanheceu, você dormiu, você acordou, você está aqui, você está aqui, você está aqui, então você está aqui, nas mãos do Senhor, você achava que não passava de 2014, olha onde você está, oh, esperam em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei, pois está doente, pois está desempregado, as coisas vem em casa, não está nada fácil, mas eu não sirvo a Deus apenas pelo que Ele me dá, eu sirvo a Deus pelo que Ele é, e Ele é maravilhoso, Ele é generoso, por isso levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor, talvez você não esteja onde gostaria de estar, mas você já deu ponto de partida, oh, aleluia, adora o nome do Senhor, há uma unção de Deus derramada aqui dentro, o nome do Senhor, Obrigado.